Olá, na aula 6, parte 1, vamos apresentar a estrutura de pôrteres técnicas e científicas que devem ser elaborados e apresentados conforme a BNT-NBR 15.487, que teve a sua última atualização em 2006. Bom, o que a norma 15.487 traz de definição de um pôrter? É um instrumento de comunicação exibido em diversos suportes que sintetize e divulga o conteúdo a ser apresentado. Bom, pessoal, o pôrter, apesar de não ser uma obra publicada, é bastante utilizado nos eventos científicos para apresentação de resultados e pesquisas em andamento, o que justifica, então, a elaboração deste tipo de documento a partir de uma norma. E essa importância é tanto para nós, enquanto pesquisadores, como para nós, enquanto bibliotecários, que vamos orientar outros pesquisadores na elaboração de um pôrter e aplicação dessa norma. Essa norma traz como elementos obrigatórios e opcionais para a elaboração de um pôrter, um título, subtítulo, quando houver, um elemento opcional, nome do autor ou dos autores, resumo, o resumo aqui ele apresenta como elemento optativo, opcional, conteúdo, que engloba introdução, desenvolvimento e conclusão, e as referências, que aqui também são apresentadas como elementos opcionais, mas já adianto que é importante fazer a referência, pelo menos, das citações que forem feitas no pôster, que forem apresentadas no pôster. Os elementos, então, são como devem ser apresentados, né? Eu trouxe aqui no quadradinho do lado, para não esquecer, para ficar mais fácil a visualização, então nós temos aqui o título que deve aparecer na parte superior do pôster, normalmente ele vem com a fonte maior em destaque, e já adianto que a norma não apresenta a fonte que deve ser apresentada ao título, mas o recomendável aí é que não seja menor de 20, né? O subtítulo deve ser diferenciado tipograficamente ou separado por dois pontos, o que se observa são essas duas maneiras de diferenciar, o título normalmente é apresentado com negrito e o subtítulo sem negrito, e sempre separados aí por dois pontos. Os autores, o nome do autor ou dos autores deve ser apresentado logo abaixo do título, com a fonte bem menor, deve aparecer logo abaixo do título, além disso, outras informações complementares, como nome da instituição, cidade, estado, país, endereço eletrônico, que é o e-mail, né? E aí, mais uma vez, é importante ressaltar que, apesar de serem elementos complementares e, por isso, opcionais, é importante verificar as instruções das instituições pelos quais vocês vão submeter esse pôster, o evento, o que o evento pede, mais uma vez, o curso de biblioteconomia da UFG não tem uma norma própria para a elaboração de pôster, assim como não tem uma norma própria para a elaboração de um PCC ou de outro documento, de um artigo, porque a UFG recomenda o uso das normas da VNT. Então, se vocês forem apresentar um pôster em algum evento, verifique as diretrizes daquele evento. O outro elemento é o resumo. Essa norma traz o resumo como um elemento opcional. Na maioria das vezes, o resumo aparece nos pôsteres. Então, é importante verificar aí se deve colocar ou não. E quando ele aparece, ele deve ser apresentado de acordo com a NBR 6028, de 2021. A última norma. Na maneira de elaborar, vocês devem colocar ali os objetivos, a metodologia, os resultados alcançados até o momento. Esse resumo não deve ultrapassar o limite de 100 palavras. Se optar por colocar o resumo, obrigatoriamente, deve apresentar também as palavras-chave logo em seguida do texto do resumo. Deve figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, dois pontos. A escrita dessas palavras deve ser em letras minúsculas, a menos que seja nome próprio, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto final. Essas palavras devem ser retiradas do próprio texto que aparece no posto. O conteúdo. O conteúdo deve trazer ali as palavras centrais do texto e pode ser apresentado em formato de texto, tabela ou ilustrações. Se for utilizar tabelas, consulte sempre a norma de elaboração de tabelas, que é a norma do IBGE de 2003. Deve-se evitar o uso de citações diretas e notas de rodapé, que normalmente vem com a fonte menor, 10, 11, e aí fica quase que invisível no posto. Então, evita-se o uso, até que ela ocupa muito espaço. E também as referências bibliográficas. Apesar da referência aparecer como elemento opcional, faça a referência de, pelo menos, daquelas obras que foram citadas no posto. Não deve aparecer muita citação. A recomendação é que não tenha citação direta, mas pode ter citações indiretas. Então, fez a citação indireta, faça a referência bibliográfica no final do posto. E como apresentar um posto de acordo com a norma 15.437? Bom, se ele for impresso, pode-se utilizar o papel mais comum a lona e, se for e-mail eletrônico, normalmente se faz em formato de slides. Aí os eventos pedem, normalmente, de três a cinco slides para apresentar. Quantas as dimensões? O posto é impresso, ele tem uma dimensão de 60 a 90 de largura e 90 por 1,20 de altura. Deve estar sempre legível com uma distância de mais ou menos um metro. Todo projeto gráfico é de responsabilidade do autor. Então, apesar disso, sempre que eu vou fazer os meus, eu procuro uma gráfica que me auxilie na elaboração do pôster. Justamente por conta da visualização, a imagem tem que ficar bem visível, as fotos não podem ficar ofuscadas ou tremulas, quando tem foto, gráficos, tabelas, os números não podem aparecer muito pequenos ali. Então, esse pessoal de gráfico já traz, eles têm já uma dinâmica ali de fazer, então foi bem interessante. Tem aqui uma informação, trouxe algumas informações úteis, apesar da norma não apresentar, mas se você for disponibilizar na internet, que faça informar com o JPEG, e tem aí uma latura de pixels, que é interessante se observar também. E aqui nós temos um modelo de pôster, é o mesmo que está na pochilha de vocês. Observa que aqui, no alto do pôster, aqui nas informações do evento, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência e da Informação, ENANSIB 2010, essa estrutura foi apresentada pelo evento. Logo abaixo, nós temos aqui letras maiores, letras maiúsculas, caixa alta, do título. Logo abaixo, nós temos o subtítulo, separado aqui do título por dois pontos, e a grafia também é diferente. Logo abaixo, com a fonte bem menor, nós temos aqui o nome dos autores, e algumas informações institucionais. O conteúdo é um elemento aqui, obrigatório, aparece aqui a introdução, os objetivos, os métodos, até a conclusão. Nós temos aqui embaixo a referência, as referências. Observa que a fonte está muito pequena, e muito texto. Então, é importante observar isso também. Bem, aqui nós temos outros exemplos, já com a visualização um pouco melhor. Nós temos aqui um exemplo de gráfico, uma figura, aqui também. Então, observa que eles são diferentes um do outro. E isso é justamente porque cada evento estabelece, desde a diretriz, o pôster que vai se utilizar. E aí existe um padrão para aquele evento, né? Então, aqui é a referência da norma que nós utilizamos, a BNT-NBR 15457, a última atualização de 2006. E aqui, mais uma dica, né? Vou sempre trazer essa dica de como acessar as normas da BNT na página da biblioteca e da BNT Coleção. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais.